A Prefeitura de Cuiabá cancelou nesta quarta-feira o concurso de decoração de Natal das fachadas de casas e comércios na capital. Segundo o município, o número de inscritos foi insuficiente. O concurso de decoração das fachadas havia sido lançado no mês passado e os ganhadores teriam isenção total do IPTU referente ao ano base de 2022. Os vencedores iriam ser escolhidos com base nos critérios de originalidade, coerência com o tema e impacto visual. Bom, eu fico por aqui. Para mais informações, é só você ficar ligado no leiaagora.com.br e também nas nossas redes sociais.